Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre. Ela vai anunciar hoje novos investimentos em mobilidade urbana e entregar máquinas para recuperação de estradas rurais. A cerimônia vai ser realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e lá está o repórter Leonardo Meira. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. Bom dia a você que acompanha a programação aqui da TVNBR. Em breve, a presidenta Dilma Rousseff vai chegar aqui no Palácio Farroupilha, que é a sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A presidenta vai anunciar investimentos do PAC Mobilidade Urbana na construção da linha 1 do metrô aqui na capital gaúcha. São R$ 4,8 bilhões, aproximadamente, que vão ser necessários para o investimento no projeto da construção do metrô. Desse total, R$ 3,5 bilhões vão ser provenientes de recursos públicos. E desses R$ 3,5 bilhões, R$ 1,7 bilhão vão ser fruto de investimento federal. O restante dos recursos, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, vai ser fruto de parcerias público-privadas. O metrô vai ligar aqui o centro da cidade com as zonas norte e leste da capital gaúcha. A previsão é que sejam atendidos cerca de 325 mil usuários por dia. O metrô vai ter uma velocidade aproximada de 35 km por hora. E o intervalo entre as viagens vai ser de aproximadamente 2 minutos e meio. Malu, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.